Quais são suas apostas? Eu irei efetivamente utilizar o poder de paralisar o tempo ou eu nunca vou utilizar ele? Depende se o jogo vai exigir ou não. A proposta, tô percebendo uma oca ali em cima que parece um lugar acessível, mas não tem caminho nenhum levando a gente pra lá. Isso é extremamente curioso. Peraí, isso parece algum tipo de templo de tempo. E é, o portal das tempestades eternas. Isso provavelmente significa que depois de passar por aqui... Ok, os blocos simplesmente desaparecem ali completamente sem animação. Extremamente normal. Sem dúvida alguma. Nem pra colocar um quadrinho de animação eu quero saber. Tudo bem, eu tô reclamando demais sobre algo inconsequente, mas é meio engraçado. Ahm, eu discordo dessa hitbox. Ah, a cabeça dele vira uma aranha! Ahm, continuo discordando daquela hitbox. Oh, peraí. Ahá, você não gruda ali. Interessante. Ahm, pegar aquela vida vale a pena? Depende se for morte instantânea ou não. Deixa eu me curar. E agora? Oh, não, não, não. Pra falar a verdade. Ah! Yeah! Era óbvio o que fazer desde o princípio. Ahm, ok. Eu não tenho mais nenhum poder pra utilizar aqui. Peraí, será que eu posso... Hum... É, eu acho que eu não consigo fazer nada aqui em termos de atingir... Oh, não! Em termos de atingir aquele inimigo. Se eu não... Ok. Isso está realmente atrapalhado de uma maneira desnecessária. E eu preciso corrigir tal coisa aqui. Ok, se o inimigo me der energia de poderes aqui, isso aqui vai ser a coisa mais fantástica. Ó, qual é? Ok, uma coisa que eu gosto nesse jogo é que, tipo, os inimigos sofrem hitstand quando você atinge eles. O que normalmente não é uma coisa que acontece em jogos quando você realmente pensa sobre isso. Então, yeah, isso é legal. Ok, agora é hora de coletar isso aqui e acabar com esses dois. Oh, os inimigos ficam paralisados quando estão fora do seu campo de visão. O que é interessante sendo alguma. Mel, estou levando uma surra. E a prova é a verdade. Isso aqui é, tipo, um jogo perfeitamente equilibrado. Porque os inimigos te dão hitstand, mas você também dá hitstand neles. Isso, honestamente, quantos jogos funcionam dessa maneira? Não muitos. Ou talvez mais do que... Oh, isso aqui está me dando tantos flashbacks de The Second Reality Project Reloaded. Pra falar a verdade, eu acho que esse vento aqui é o mesmo que foi utilizado em The Second Reality Project Reloaded. Eu simplesmente não sabia que a fonte daquilo era Sky Blazer o tempo inteiro. Tipo, isso parece o tipo de coisa que eu soube em algum momento no passado. Mas, quer saber? Absolutamente valeu a pena. Provavelmente soube em algum momento no passado daquilo. Ok, isso é estúpido. Como é que eu ia saber que o jogo iria simplesmente completamente acabar comigo? A resposta é eu não iria. Quer saber? Como eu vou recuperar as coisas aqui? Simplesmente utilizar a estrela. Talvez o Zawardo seja útil aqui em algum momento, mas como é que eu vou saber? A resposta é eu não irei. Ok. O jogo realmente querendo que eu utilize poderes bastantes aqui... Bastante. Aqui. E poderes bastantes, você classificaria como bastantes os poderes aos quais você tem acesso aqui? Eu diria que não. Eu diria que não são muitos. Nem são poucos. É uma quantidade perfeitamente normal para se colocar em seu videogame. Se bem para falar a verdade... Deixa eu ver. Eu estou com... Ah, não. Isso aqui é bastante. Será que a gente vai ter exatamente oito da mesma maneira? Sério? Realmente. Hitboxes bem grandes. Será que isso aqui vai ser oito no total da mesma maneira que algum Mega Man tradicional? Eu acredito que isso é plausível, mas é. Eu só queria pegar os diamantes ali. Hum, será que dá para eu derrotar o vento? Sim! Eu não tenho a menor ideia o quão bom ou ruim isso aqui foi, mas eu tinha que apertar para cima naquele portal que foi desconfortável. Quer saber? Isso aqui permanece desconfortável. Ah, como é que eu vou... Ok. Ok, funcionou. Funcionou definitivamente. Ah, aqui eu vou ter que depender... Ok. Saltar ali foi a coisa correta a se fazer. É meio... Sei lá. Complicado saber exatamente o que você precisa fazer a qualquer momento aqui. E eu estou perdendo a oportunidade de colocar algo... De ganhar algumas vidas aqui, mas... Espera aí. Completamente justificado. Valeu a pena, estou nem aí. A não ser que eu acabe caindo e morrendo. O que não vai ser ideal, mas tudo bem. Tipo, desde daquela vez que eu acabei morrendo... Pessimamente. Ou... Olha, honestamente, tipo, você... Uh, flutua no ar bem... Bastante aqui. Sky, sobrenome Blazer... É bem levinho. Ok, agora o que fazer aqui? Tipo... Ok, dá pra você andar ali... Num momento... Não! Num momento específico... Da animação do Sky, sobrenome Blazer ali. Ok, quer saber? Eu acabei de descobrir... Algo importante aqui. Uh, e isso parece exatamente o tipo de... Qual é? O tipo de coisa que... Sei lá, seria exigência de algum hack de Super Mario World. O que é fascinante. Ok, eu vou me arriscar. O risco compensou. E agora você me sente... Yeah! Oh, isso foi... Algo que poderia ter sido perfeito. Ok. Uh... Novamente. É meio esquisito. Você, na verdade, não pode dar nem a oportunidade do jogo fazer você ver a animação e etc. A propósito, isso aqui se parece com um Kamaitashi. Uh... Ok. Vamos ver o que... Oh! Eu fui realmente estúpido ali. Ok. Ah! Ih, a chance de morrer instantaneamente aqui é realmente grande. Ok. Vamos simplesmente... Ju! Oh, não! Peraí, será que isso aqui é uma ocasião onde parar o tempo é bom? Acredito que sim. Ok. Ficar aqui em cima é bom também. Ok. Ahm... Deixa eu... Ok. Me curar. Ok. E parecia que a... Ah... Ah... Eu não tenho como... Quer saber? Sim, dá para eu parar o tempo, mas somente dos inimigos falsos ali. Isso... Isso aqui é... Tem complicado. Oh, qual é? Tipo... Eles me atingem ali quando absolutamente isso não deveria acontecer. Ok. Ataque dessa maneira e... Ah... Eu sinto que eu dependo um pouquinho de sorte aqui, considerando que a hitbox dele permanece... Oh, oh, oh! Peraí! Oh! Um combo bom e ele já era. Ok. Eu não imaginava isso. E agora o quê? Oh! A gente ganhou um poder elétrico. Honestamente, não era o que eu imaginava, mas... Será que isso aqui vai funcionar igual aquele ataque elétrico daquele inimigo que me matou instantaneamente? Porque se for esse o caso, eu acho que eu posso explodir bem alguns inimigos. Mas ok, isso aqui é simplesmente uma fase filler aqui. Ok, eu tive que completar... Ah, isso pode ser um não tão filler assim, porque isso parece exatamente o tipo de fase onde eu vou acabar sendo esmagado pela tela. Oh, yeah! Isso aqui é exatamente uma fase daquele tipo. Ok, vamos para cima. Ok, ir para cima era a coisa correta, se fazer ali. Design, bom, indicando o que é segredo e o que não é. Definitivamente melhor nesse aspecto do que Dark Castle de Kirby's Dream Land 2. Ahn, algo que eu não deveria afirmar tão cedo na fase. Oh, peraí, aquele inimigo ali... Essa mente me lembra de um inimigo explosivo de Kirby. Isso foi estúpido. Mas quer saber? Eu acho que eu posso ficar farmando isso aqui. Quer saber? Ok. Eu sei o que você tem que fazer ali, simplesmente... É aquela... Aquela dancinha ali. Você fica na frente... Quer saber? Eu acho que eu... Yeah, não dá para você ficar realmente spameando os seus tiros, porque você só pode ficar com um na tela de cada vez. Deixa eu falar, isso aqui absolutamente não é fase filler. Não tem nada de filler sobre isso aqui. A última fase foi somente o tutorial. Isso aqui é o pra valer, no qual... Yeah! Eu acho que dá para realmente eu ficar farmando vidas se eu assim desejar. O que é legal, sem dúvida alguma. Ok, vamos ver. Inimigo bomba... Vai aparecer... Olha só! Olha só para isso! Olha só para aquele absurdo que ocorreu ali. Tipo, tá... E essas bombas causam muito dano. Muito mais do que você realmente imaginaria ali. Yeah! Ok. Tipo, lembre-se, a hitbox de Sky, sobrenome Blazer, é realmente grande. Então, tenha cuidado nesse aspecto. Uau! A gente ganhou energia de armas! Que útil! Ok. Yeah! Quer saber? Continua sendo um bom lugar para ficar farmando vidas. Ok. Aqui é quando a coisa realmente complica. Ok. Tchau para você. Memorizar aqui é uma parte importante. Ok. Beleza. A explosão, tipo, ela fica uma eternidade ali. Como é que você vai adivinhar? Oh! Eu literalmente morri no final da fase. Quer saber? Tudo bem. Eu lucrei com a quantidade de vidas aqui. Eu estou curioso sobre isso. Isso é o santuário da... Esqueci parcialmente o que o ídolo significava. Tipo, a palavra que veio na minha cabeça é noiva. O que é completamente... Viúva. Cuido significa viúva. Todo mundo sabe disso. Você ainda não se tornou mestre de todos os quatro poderes menores. Oh! O que significa que eu não posso seguir em frente ali? O que significa que ali é o fim do jogo? Eu não sei. É um mistério para o futuro. Mas provavelmente significa que depois dessa fase ou após sequência de fases... Mas isso aqui está bem DuckTales. Por bem DuckTales... Uh! Ok. Morte... Lava não te mata instantaneamente. Lestamente, isso parece meio absurdo considerando o quão alto são os valores de dano nesse jogo. Mas tudo bem. Eu não questionarei. Eu queria dizer Quackshot e não DuckTales. Era isso que eu estava tentando dizer aqui enquanto eu continuamente me interrompia. E AKCB, eu acho que o maior problema aqui nesse jogo é que, tipo... Tem uns dois poderes que são melhores do que todo o resto. E você basicamente só fica utilizando esses. Se bem que para falar a verdade, eu acho que isso aqui é menos... Um problema do jogo e mais um problema do meu estilo de gameplay. Porque eu acho que, tipo... Isso também se aplica a vários Mega Man. E teria maneiras de... Uau! Maneiras de utilizar... Passar por diversos lugares melhor. Utilizando armas específicas. Mas eu meio que fico me forçando a utilizar armas. Mas... Quer saber? Tanto faz! Isso aqui me lembra bastante daquele castelo de Mario 3 que vocês sabem exatamente qual que é. E se você não sabe... Honestamente, capacidade impressionante de se esquecer de uma das razes mais memoráveis de Mario 3. Tem literalmente qualquer fase de Mario 3 que pode ser classificada como não memorável? Tá aí um mistério que me deixa intrigado. Nem tanto assim, mas... Ok. E ah, funcionou! Absolutamente funcionou! Tchau pra você! Vamos em frente! Eu tenho aqui, tipo, uma cura completa... Eu provavelmente deveria sair acabando com esses magos aqui. Mas eu não faço... Peri o quê? Uou! Eles causam muito dano. Ok, quer saber? Sonic Boom! Ok. Sonic Boom nos magos o mais rápido possível. Porque eles causam dano super alto. Muito mais alto do que eu imaginava. Estava preparado. Ei, tem uma vida aqui! Sai pra lá! Ok. Quer saber? Bom saber que tem uma vida ali. Eu teria... Um lucro aqui de vida. Se eu tivesse percebido... Oh, não! Você não! Oh, eles reaparecem! Isso não é legal. Nem um pouquinho. Ok. Uma cura aqui completa seria basicamente perfeita. Uh-oh! Sai fora! Ok. Vai aparecer um mago aqui? Acredito que não. Ahn... Eu acho que eu tenho que cair aqui. É... Ahn... Ok. Eu vou simplesmente... Oh! Ok. Simplesmente aquele pulo foi bom o suficiente. Oh! Tchau, Procê! E agora eu vou simplesmente ser estratégico e me curar. Haha! Bom, e agora o que? Oh! Isso aqui simplesmente retorna. Tipo... Algumas coisas ficam congeladas fora da tela. Algumas coisas não ficam no... Oh! Oh, meu Deus! Uma parede que você atravessa. Eu fiz uma previsão correta de que isso aconteceria pelo menos uma vez. Apesar do jogo ser como ele é. Meu, esses Blargs ali são um perigo. Quer dizer, eles não fazem realmente tanto dano contra você, o que é um pouquinho surpreendente, mas tudo bem. Uh! Eu acho que, tipo, depois de conseguir os quatro maiores... Mas, hein? Os quatro maiores poderes você ganha mais vida também. Olha só! Aconteceu de novo! O que foi aquilo? Algum atalho? Eu não sei, mas... Ahn... Quer saber? Os Blargs... Ah, só causam um ponto de dano. Oh! E eles aparam o seu ataque. Ok. Bom de se saber. Meu, você vai tão longe com aquele dash no ar que, tipo... Olha... Basicamente é, tipo, dobro ou triplo, quer saber, mais do que você imagina do que aquilo vai ser. De tal maneira que isso chega a atrapalhar um pouquinho... Ahn... Isso aqui tá parecendo repetitivo pra mim. Oh, meu Deus! Eu tô quase morto. Ahn... Pera aí um momento! Yeah! Isso aqui tá parecendo repetitivo pra mim. Nós estamos em mais um labirinto. O que não é de maneira alguma o que eu desejava. Mas... Ahn... Não tá fazendo muita diferença. Ok. Eu vou pegar a vida aqui. Porque os benefícios são tremendos. Ok. Sai fora. Ahn... Sai fora. E... Tipo, eles fazem tanto dano! Insano! Ok. E agora eu posso simplesmente retornar e sair realmente rápido naquela direção. Ahn... O problema é... Continuo sem saber por onde raios eu devo seguir no fim das contas. Isso é a coisa mais importante. Oh, qual é? É... Simplesmente... Snipe... Ali no meio do ar. E é exatamente o que todo mundo sonha que aconteça consigo. Ahn... Tchau. Oi! O que eu tô fazendo? É uma boa pergunta. Eu não posso? Não, eu não posso. Talvez eu poderia tentar alguma coisa absurda ali, mas eu não vou. Ok, ok. Vamos nos curar novamente. Tô nem aí em levar essa pancada. Ok. O que fazer agora? Quer saber? Vamos simplesmente seguir pelo caminho normal. Que? Que raio de level design é esse onde... Oh... Eu acho que, na verdade, aquilo é uma parte mais cedo na fa... Eu não tenho a menor ideia, mas, enfim... Nós temos um chefe de Kirby... Ah, não. Isso aqui é simplesmente um chefe de Kirby. Ah, isso... Isso é meio hilário. Será que, tipo, aquele chefe de Kirby foi espelho... Não, não, não. Era de Kirby's Adventure. Oh, peraí. Eu posso simplesmente fazer stunlock nele? Sim. Eu absolutamente consigo fazer stunlock nele. Tipo, basicamente não dá pra você prever o quão fácil ou... Oh! Ele pode ficar ali no alto. Parabéns pra ele. É meio impossível prever o quão fácil ou difícil qualquer chefe será nesse jogo. Porque... Acontece isso na variedade. É meio... Incrível aqui. Ah, eu pensei que ele se... Oh, eu consigo atingir ele atrás? Ok. Ele nem faz dano alto. Tipo... Ah, eu não sei o que... Regiu o design de Sky Blazer nesse aspecto. Mas, quer saber? Tô nem aí. Warrior Force parece algo extremamente útil. Tipo, isso faz Sky sobrenome Blazer ficar brilhando. Ali isso provavelmente é bom e importante. Ok. Faz mente pra você. Eu te guiar. Te levou longe. Agora você precisa pegar o último poder. Você precisa derrotar o grande dragão. Se você sobreviver, você vai ganhar o poder da Fênix Fogosa. Mas como eu derroto o grande dragão, isso eu não posso compartilhar. Você precisa encontrar a resposta de dentro. O que você quer dizer? Que você não sabe. Cai fora! Eu temo para jovem maga e nós também. Você não deveria aumentar minha vida um pouquinho mais? Eu não esqueci. E boa sorte, jovem guerreiro. Força mística. Ok. Vamos continuar. E acredito que o jogo está prestes a terminar dentro do próximo episódio, eu imagino. Mas na verdade eu não tenho a menor ideia. Imediatamente inimigos aparecendo na sua... Espera aí. Se inimigos não existiram em Destroy Travesty, eu tenho quase certeza que sim. Tchau, tchau.